Olá, sejam bem-vindos a mais um programa de Segredos dos Sabores, promovidos pela Ângelos TV. Então, eu sou o Licínio. Sabem que eu gosto muito, muito de cozinhar, amo a cozinha. Sou apaixonado pela cozinha e gosto, assim, de fazer coisas novas e também estou sempre aberto a todos os pedidos que me fazem. Então, também, hoje, especialmente, há alguém que me diz assim, Licínio. Licínio faz aquelas entradas para pessoas que podem comer, mas nós, vegetarianos, as entradinhas nunca aparecem. Olha, já é muito simples, para mim é muito mais simples fazer entradas vegetarianas que fazer entradas de carne ou peixe ou isto. Então, hoje, o que é que eu trazia aqui para vocês? Trazia aqui coisas muito simples que nós vamos aprender aprendendo a fazer. Coisas que nós temos em casa, não é aquelas coisas que, por vezes, temos que ir à procura para comprar. Não, olha, não sei se já conhecem. É uma das coisas que estão a ter muita saída, que é a alheira vegetariana, que é mesmo feita só dos tais. Eu, por exemplo, esta sei que tem cogumelos, tem soja, cenoura, pimenta, tomate, hortelã, não sei se me falha, rebentos de soja também. Então, eu hoje queria-vos ajudar aqui a fazer aqui uma coisinha muito simples. E a fazer umas empadinhas de alheira e umas quiches de alheira. Vou fazer as empadinhas com massa folhada e vou fazer as quiches com a massa que eu já uma vez dei a receita aqui no outro programa, mas como é bom nós fazermos. Por exemplo, não é difícil, você agarraça num copinho. Eu, para estas empadinhas, vou fazer este copinho. Um copo de farinha. Quando põe uma medida, neste caso é um quarto de leite e um quarto de azeite. Se for duas medidas de farinha, é meia de leite e meia de azeite. Aqui tem. A receita toda, que o meu dei de outra vez, eram três ovos. Aqui vamos pôr um ovo. Eu não vou partir um ovo ao meio, não é? Vamos pôr um ovo. Até eu poderia fazer, mas não preciso. Vamos pôr um ovo. Isto é a massa. Uma pitadinha de sal. Vamos mexer muito bem. A massa fica assim, meia líquida e meia elogénica. Para que se levasse mais um meio ovo, ficava mais líquida. Mas se está no ponto, que bom. Pronto, temos a massa feita. E agora vamos untar as forminhas. Ah, mas enquanto isso vamos pôr os legumes a saltear. Já me estava a esquecer. Já estava a ser uma falhita minha. Mas vamos pôr os legumes a saltear. Precisamos de azeite e alho. E depois põe os vegetais que tiver. E os mais saborosos e os mais simples de saltear. Então neste caso eu vou... Tenho aqui várias ervas hermáticas, sal e coentras que vou utilizar. Tenho cogumelos naturais, que a Flávia nesse aspecto fez questão de comprar. Um tomatezinho. E cebola. Então vocês sabem que os vegetarianos podem... Os vegans é que não podem comer leite, nem ovos, nem essas coisas. Mas nem só os vegetarianos podem... Têm que comer essas coisas. Nós também, por exemplo. Se nós vamos ter, por exemplo, uma refeição... Um cozinhar português. Não fica muito bem a gente estarmos a dar umas entradas de carne E as coisas assim bem pisadas. Fica muito melhor. Um vegetarianozinho antes. Então. Temos o azeitinho. Vamos pôr um olhito aqui. Eu sem óculos. Meu Deus do céu. Aqui não precisa tirar a camisa. Vamos pôr um pouquinho de cebola. Aqui o espaço vem muito e nós temos que aproveitar bem. Vamos já saltear estes. Vamos pôr um pouquinho. Vamos pôr um pouquinho de cebola. Isto é rápido. Flávia já rolhou comigo. É o que sujo muito a cozinha. Mas uma cozinha só suja se houver trabalho. Se não houver trabalho, ela está sempre limpa. Não tem nada a sujo. Vê o que sujo. Não tem nada a sujo. É o que sujo. Uma coisa a sua Berlinia. Não tem nada a sujo. É o que sujo para lá. Então com a cozinha do céu. Isso é o que sujo. E pôr um o que sujo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí. Os nossos oréguos, sempre eu coloco oréguos nas minhas quiches. Além de usar outras ervas, mas os oréguos nunca falham, ponho sempre. Um bocadinho de piripiro. Pimenta ou não, se a pessoa não pode comer dessas coisas, pode deixar. Eu vou juntar um bom bocadinho de coentros, que também é ótimo. Pimenta ou não, se voa. Eu vou juntar um bom bocadinho de coentros. O que eu vou juntar um bocadinho de coentros. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Agora sim, vamos terminar a nossa massa, vamos untar estas firminhas com azeite e polvilhá-las com farinha, estas são daquelas descartáveis para deitar fora, mas que não se deve deitar fora, podem ser sempre utilizadas, hoje as pessoas gostam de deitar tudo fora, então agora vai untar tudo com azeite, da mesma forma que fez na tartlete, se ainda se recorda, a receita que eu dei das quiches é a mesma coisa, só que aqui vamos fazer miniaturas para fazermos umas entradinhas assim engraçadas, e agora aos vegetarianos não se queixam, já ficam com muita coisa, os vegan podem comer a alheira com a massa friada porque nem têm leite, nem ovos, para essa mesma razão é que eu trouxe as duas, as alheiras vegetais nos ipe-mercados têm, temos os nossos legumes salteados, não precisa de mais, está ótimo, então aqui os legumes, também podíamos fazer os folhadinhos de legumes salteados que fica muito bom, nestes legumes levou isto mas podia levar soja, podia levar arrebentos de soja, também podia fazer essa combinação de limitação toda que fica muito bem, então agora vamos distribuir a massinha pelas forminhas, eu vou juntar aqui onde fiz a massa, que é para aproveitar ainda aquela restantezinha de farinha, quem não puder comer glúten pode substituir a farinha por farinha de milho ou maisena, vamos juntar as natinhas, é um pacote mas aqui também levou só, como foi a meia receita, um quartinho e vamos juntar mais um ovo e já vamos ter aqui se calhar muito recheio, agora vamos dividir pronto, ficámos aqui com uma sobrinha mas depois vamos usar os folhados é sempre quando colocamos formas, é sempre bom molhar o fundo do tabuleiro, que é para amecer mais, não agarrar tanto ao fundo vamos ter que colocar estes ao forno então aí vai, então bença-te Deus ai, ui Jesus, abelice-se esta é as empadinhas, que eu também já ensinei aqui a fazer a massa, penso eu das empadas não? esta é massa folhada, não é massa de empadas, não confundo, a verdadeira massa de empadas é a massa de timbalos por exemplo, a massa de timbalos leva banho de porco, esta não é manteiga vegetal então, agora é muito simples, nós vamos tirar aqui a alheirinha ainda vou fazer mais ou mais poucas, mas é para ver até que ponto chega vamos retirar a camisa e não precisa de fazer mais nada, é só vamos fazer as tampinhas na falta de um coisa melhor que um copo resolve o problema isto também são boas dicas depois aperta a massa aqui o feixe da massa é simples, eu tenho este jeito de fazer rápido, às vezes é unir precisamente a parte de baixo com a parte de cima aqui tem e temos as nossas empadinhas vegetarianas de alheira melhor para quem estiver com dificuldades, já dei uma vez um programa onde ensinei a fazer salgadinho se a pessoa se quiser dispor a fazer salgadinho já tem várias coisas que poder fazer e poder vender aos amigos aí vamos, mais um tabuleiro aí está aqui aqui temos as nossas empadinhas empadinhas de alheira perceberam que ficaram engraçadas alheira vegetariana então vamos buscar mais as nossas quixecitas também já estão prontinhas estão a ver como as forminhas se aproveitam e reutilizam cuidado com os calores do tabuleiro estas não vão ser tão pensam até vão as quixas em miniatura dos legumes se quiserem este tipo de serviço por exemplo para acompanhar um prato de peixe ou de carne fica engraçado vocês podem decorar uma uma mesa com este tipo de miniaturas tudo isto é vegetais por isso qualquer uma coisinha destas são boas para acompanhamento de carne, de peixe isto é ótimo então Inês minha vegetariana favorita não te podes queixar que o Luisine não fez miniaturas vegetarianas para entradinhas aqui tem podem fazer mil e uma coisas desde a massa friada como das quixas podem corações quadrados bem entender então espero que tenham gostado do programa até uma próxima bem haja para todos vocês e que Deus vos abençoe a todos e não se esqueçam de ver a Angelos TV